Agora é a vez dele, do nosso incrível, multifacetado, Dio Lan, que é locutor, ator, comentarista, vendedor, músico, apresentador e nas horas vagas, conversosa do Cristiano Ronaldo. E Dio vai contar a história sobre religião, como é que é isso? É meu parça, é isso aí. Caraca, agora momentos de oração. Então, pegue seu copo com água e põe em cima da TV e vamos lá. Vamos lá, galera, é isso aí. Cara, eu nasci num ar religioso, eu acredito que todo mundo aqui já passou por algumas experiências dentro da igreja. E desde criança, minha mãe sempre me levou na igreja, eu vivi ali, vi todos os procedimentos na igreja, na igreja católica. E cara, eu sempre fui uma pessoa curiosa em saber, buscar mais informações. Desde pequeno, eu sempre queria saber mais, buscar mais informações sobre a própria religião. E cara, eu pequeno ali, passei pelos processos da igreja católica, vivi um momento também meio rebelde, daquela juventude, chega aquela fase que você passa por vários processos da sua vida. Você foi coroinha ou não? Não, não fui não. Coroinha não fui não. Mas... Você tem algo contra quem foi coroinha ou não? Mas, cara, não. Não dá pra saber assim, né? Você tem, Samuel? Não, não, Pia, nunca fui coroinha ou não. Mas tudo bem. O que pegar, pegou. Mas o catecismo, eu era bem dedicado, fiz todo o processo ali, chamava os meus amigos pra ir pro catecismo e tudo mais. E cara, ali, eu aprendi muita coisa, cheguei a uma fase rebelde da minha vida, né, jovem e tal. Tô vendo que a galera aqui tá rindo pra caramba. Tá rindo demais. E aí, Samuel? Eu... Nessa fase da minha vida... A produção não tá rindo pra caralho. Não deu foda, viu? Vamos lá. Olha lá, olha lá. Olha o outro já, colocando o marco. Meu Deus do céu. E aí, cara, nessa situação... Jovem, passando por tudo isso, eu... Eu busquei informações, eu quis mudar de religião, passei pra igreja Assembleia, né? Fui assembleiano, estudando a Bíblia, eu queria mudar, larguei o cavaquinho, na época eu tocava pagode, tinha... Quantos anos de idade isso? Na época eu tinha... Eu comecei a tocar pagode com 15 anos, mas tava na faixa de uns 18 anos, mais ou menos, 18 pra 19 anos. E aí eu saí da igreja católica e me converti pra igreja Assembleia, né? Fui assembleiano, fiz teologia na Assembleia, bem dedicado também, estudando, buscando bastante conhecimento dentro da igreja. E o mais engraçado, o mais interessante dessa história minha, assim, religiosa, que eu até conversei com o pessoal, é sobre algumas mudanças que eu fiz, entendeu? Mudanças que, às vezes, pra mim não foi fácil, as decisões que eu tomei. Então, dentro da igreja Assembleia, eu estudando a Bíblia ali, buscando bastante conhecimento, desenvolvi muito, né? Dentro da igreja Assembleia também, onde eu tenho vários amigos, estudei, fiz teologia, um pouquinho de teologia também, né? Uma teologia básica na Assembleia. E dentro da Assembleia, cara, Ministério Madureira, né? Inclusive, tenho muitos amigos. Eu sou de lá, mano. Você é da Madureira? Você é da Sede, cara. É mesmo? Sério? Vixe, eu estive lá esses dias com meu filho, levei meu filho lá, e lá tem vários pastores que eu conheço, amigos meus. E dentro da igreja Assembleia, cara, é como eu falei lá no início, lá atrás, eu sempre fui um cara curioso em realmente saber o que está escrito na Bíblia, ter as minhas próprias conclusões, buscar o que realmente eu entendo como uma verdade, que eu acredito que verdade, existe várias verdades. Existe a verdade do Samuel, existe a verdade da... Rapaz, eu falei que eu não esqueci o nome, mas esqueci o nome da Valéria, né? Então, eu acredito que existem várias verdades. E eu sempre fui em busca da minha verdade, daquilo que eu acreditava. E dentro da Assembleia, eu tive uma experiência com o pessoal da Igreja Adventista. Eu chegava em casa, eu tinha os programas da Igreja Adventista, e eu assistia, né, os programas da Igreja Adventista. Eu pegava a Bíblia, eu conferia, buscava informações, buscava entender mais ali sobre aquele assunto. E, cara, como eu falei lá atrás, tive mais uma mudança. Eu saí da Igreja Assembleia e passei para a Igreja Adventista, porque eu acreditava que tinha algumas verdades ali na Igreja Adventista. E assim foi. Congreguei dois anos na Igreja Adventista, e dois anos dentro da Igreja Adventista, surgiu mais uma curiosidade dentro de mim, que é saber sobre o que a Testemunha de Jeová pregava. Porque também, poxa, tem fundamentos interessantes, o que eles falam. E eu mesmo dentro da Igreja Adventista, eu busquei saber. Interessante, que eu não falei aqui, é que quando eu estava na Igreja Assembleia, só voltando um pouquinho, eu era casado, a minha ex estava grávida. Então, para eu sair da Igreja Assembleia para a Igreja Adventista, eu teria que largar o meu trabalho, que era o sábado. Pela questão do sábado, né? Verdade, verdade. Então, você imigrou bastante de religião. Eu imigrei, sim, mas tudo por questões, assim, minhas próprias de buscar informações, de querer saber mais. Porque se você vai estudar, por exemplo, se você estuda hoje como assembleiano, poxa, tem muita coisa bacana que você aprende dentro da Bíblia com a Igreja, com os assembleianos. Se você estuda como Adventista, cara, você fica de boca aberta. Os caras têm a Bíblia gravada de trás para frente e de frente para trás, dentro da cabeça. Só uma dúvida. Aí você falou que, no caso, teria que sair do seu trabalho. Nessa época, você já era locutor também? Não, não, não. Vixe, isso aí foi muito lá atrás. Isso aí é uma outra experiência de vida minha, assim, profissional. Eu decidi falar da minha história, a experiência religiosa, porque para mim também é interessante, por essas questões de mudanças e decisões que eu acredito que tem muita gente que talvez está assistindo aí, que já passou por essas mudanças, que teve essas dúvidas, que questionou, que buscou saber mais. Eu nunca saí de uma igreja por questões pessoais. Ah, porque o fulano, o irmão de tal, disse isso, ou porque o pastor disse isso, eu não concordo com ele. Não, foi por questões minhas de questionar o que está escrito dentro da Bíblia. Caramba. Ou interpretar o que está escrito dentro da Bíblia. Interpretar, isso. Então, assim, poxa, a Igreja Adventista tem um conhecimento incrível. Pô, eu estive na Igreja Adventista esses dias, fui na Igreja Assembleia também. Na Católica vai ainda? Oi? Na Católica você vai ainda? Na Católica eu vou também. Aqui em Nova Venece eu não fui ainda não, porque eu voltei recentemente para Nova Venece, mas não fui não. Mas em Linhares eu fui na Igreja Católica. E voltando ao assunto, então saí do meu trabalho com a minha ex. Estava grávida, o meu filho, mas pela questão do shabat. Mas bem compromissado, entendeu? Eu nunca tinha ido na Igreja Adventista. Cheguei para o pastor da presidente, falei, pastor, estou saindo da igreja, assim, se assado. Saí, foi uma boa, legal, e fui para a Igreja Adventista. Na Igreja Adventista, congregando dois anos, surgiu mais um questionamento, porque eu sempre vi os testemunhos de Jeová fazendo seus trabalhos, cara. Pregando. E tinha uma curiosidade. Eu não estou entrando muito em assunto bíblico, porque eu talvez... Eu não estou entrando em muito assunto bíblico aqui, porque eu acho que é mais um resumão. Mas a testemunho de Jeová me intrigou muito sobre a questão do que eles pregam, sobre a trindade. Isso me instigou, isso me chamou a atenção. E realmente eu vi um fundamento interessante naquilo que o testemunho de Jeová ensina. E aí, cara, eu, na minha curiosidade, eu falei, cara, uma hora eu vou conversar com o testemunho de Jeová. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu estava com o meu filho... Aí você abriu a porta e apareceu um do nada. Não, não, não. Na hora do almoço, né? Testemunho de Jeová chamando, opa, vamos fazer o estudo. Não, mas não foi dessa forma, não. Eu fui atrás dele. Eu estava com o meu filho, eu lembro, nas costas, assim, né, e tal. E aí eu vi um testemunho de Jeová passando lá no morro, perto da casa da minha mãe. Eu subi com o meu filho, papapá, papapá, subiu o morro correndo. Ô, meu senhor, e tal, eu esqueci o nome dele aqui agora. Eu tenho interesse em fazer um estudo com você da Bíblia. Eu fui atrás dele. Aí, no caso, ele falou assim, gente, alguém não abriu a porta? Vem até mim? Que loucura. O que que aconteceu? Realmente é muito doido você pensar isso. Até porque, quando você fala de testemunho de Jeová, você só lembra das piadas. É, exatamente. Do preconceito, né? Exatamente. Às vezes acaba sendo um preconceito. Igual eu estou te falando a verdade. Eu já, voltando em questão de preconceito, que é um conceito... Experiente. É, um conceito que você cria, mas talvez sem ter uma base, sem você estudar, sem você se aprofundar sobre aquele assunto. Então, eu já, até mesmo na Assembleia, eu encontrei livro da Adventista dentro de um... Assim, junto com os irmãos, que o pessoal pegou, ah, esse aqui da Grande Investi jogava no lixo. Eu peguei o livro e levei para casa para estudar. Então, esse era o meu jeito, essa era a minha forma de querer saber mais. Eu não tinha medo. Muita gente tem aquela ideologia que fala, quanto mais você estuda, mais você pode ficar maluco. Mas, na minha concepção, não foi dessa forma. Isso é verdade. Muita gente, isso se fala muito nas igrejas, não sei se você já escutou. Olha, cuidado, não estuda muito não, porque você pode ficar maluco. Você pode ficar doido. Na verdade, você fez um negócio que na Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você procurou a verdade. Eu procurei. E eu fui... Eu fui da igreja também. Rapaz, Samuel, hein? Já pode, já? Posso pregar aqui um dia. Vou fazer com o David. Então, assim, cara, dentro desse meu pensamento, cara, sentei com o Testemunho de Jeová. Um senhor, poxa, super bacana, atencioso, estudou, ensinou. Abre a Bíblia em tal lugar. Eu abri, mas, rapaz, realmente esse cara está falando, tem fundamento, tem uma base. Ele não está falando por alto de qualquer coisa, entendeu? E, às vezes, eu procurava alguma coisa que poderia contradizer, mas tinha fundamento. E aí, falei, rapaz, me convenceu. Aí, eu cheguei a um ponto que eu falei assim, caraca, e agora, bicho? Eu não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo mais nada, bicho. Para onde que eu vou, né? Ficou sem direção, né? Para onde que eu vou, cara? Entendeu? Eu decidi, vim nesse período, fiquei quatro anos na Assembleia, né? Fiquei dois anos na Adventista. Agora, eu passo a estudar com o Testemunho de Jeová. Aí, o pessoal... Aí, você vai contar isso para as pessoas, para os irmãos da igreja, para alguém. E os caras falam assim, rapaz, você já está ficando maluco, bicho. Você não está muito certo da cabeça. Você está estudando demais, você está pesquisando demais. Eu acho que você tem que frear. Você não está normal, você não está legal. Ficou confuso também. E eu cheguei a um ponto que eu falei assim, rapaz, e agora? Eu não estou entendendo mais nada. Aí, eu me questionei, conversando com Deus, né? Eu próprio em si. E falei assim, cara, eu vou mais profundo. Eu vou mais profundo. Realmente, a igreja Adventista tem uma base interessante, um conhecimento muito bom, como eu falei. Se você tem Adventista, você conversa com ele e sabe a Bíblia, tem a Bíblia decorada na cabeça. Então, o Testemunho de Jeová também tem um conhecimento muito grande. Assembleia também, a igreja católica também tem uma base interessante. Porque todas as religiões protestantes saíram da igreja Adventista. Então, hoje eu posso falar que dentro do meu conceito, dentro da minha fé que eu tenho hoje, é grato. Eu sou grato porque eu saí da igreja católica. Ali foi a minha base. Então, com o Testemunho de Jeová, com o estudo que eu fiz dentro da igreja Adventista, eu falei, e agora? Surgiu um monte de questionamento. Todo mundo tem uma base, todo mundo tem um fundamento. Aí, eu, na minha curiosidade, fui para o notebook e pesquisei. Eu falei, pô, velho, se tudo dentro do cristianismo se baseia do povo judeu, se baseia de... Quem era Jesus? Jesus era judeu, né? Quem eram os pais deles? Eram judeus. De onde que a Bíblia veio? Através do povo judeu. Veio dessa nação. Então, tudo se parte dessa nação, eu vou pesquisar e saber quem é esse povo. Cara, quando eu pesquisei um pouquinho mais sobre a cultura do povo judeu, quem é esse povo judeu, aí o meu conceito mudou, o meu pensamento mudou e, principalmente, mudou sobre o que se fala sobre o povo judeu, sobre o que falo dessa nação. Muita gente não sabe que, na nossa história aqui no Brasil, na época da colonização de Portugal, mas isso tem documentos. Muitos judeus vieram para o Brasil, expulsos da Espanha, da Espanha eles foram expulsos para Portugal. Silvio Santos conta essa história do avô dele. Então, eles foram expulsos de Portugal. Portugal não tinha lugar para eles irem, porque eles estavam sendo expulsos, na época, pela igreja. Então, vão para onde? Vão para um lugar chamado Brasil. E muita gente aqui não sabe que aqui o povo brasileiro, muito brasileiro, corre sangue dele, sangue judeu. Muita gente não sabe que a primeira sinagoga da América, ela saiu daqui, que saiu daqui, foi para os Estados Unidos, entendeu? Então, eu pesquisei a história dessa nação, eu fui profundo sobre essa história dessa nação e muitas coisas que falam sobre esse povo, não é. E é um povo que hoje vai fazer sete anos... Você é judeu? Sete anos, não. Hoje eu posso falar, eu sou um simpatizante do judaísmo. Eu não sou judeu. No judaísmo, interessante só uma observação, no judaísmo eles não fazem proselitismo. Por exemplo, eu preciso me converter para ser judeu porque eu tenho que ser salvo. No judaísmo não existe isso. O proselitismo, algumas religiões fazem o proselitismo que diz o quê? Para você ser salvo, para você, você precisa ser da religião tal. No judaísmo não se prega isso. No judaísmo, você tem a sua fé, eles têm uma base, eu não vou entrar tão profundo, mas você não precisa se converter para você ser judeu. Eu sou um simpatizante do judaísmo. Eu gosto de estudar com os rabinos, eu tenho alguns contatos, alguns vídeos. É verdade que judeu é mão de vaca? Você falou sobre isso. Não sei se você já viu, tanto em alguns vídeos, falando sobre prosperidade, e muita gente estuda como prosperidade baseado em como os judeus conseguem ser tão prósperos. Então, eu não sei te dizer, eu nunca conheci um judeu pessoalmente. Eu já estive em Vitória, conversando com algumas pessoas também, que já passaram pelo mesmo processo. Engraçado que o que eu estou falando com vocês aqui, muita gente vai pensar assim, poxa... Mas eu achei que eu era o único de Nova Venécia, mas hoje tem muita gente passando por esse processo também, e também conhecendo o judaísmo. Entendeu? Então, o povo judeu realmente é um povo que nasce desde criança, aprendendo a administrar o seu dinheiro. Entendeu? É diferente. Agora, se é mão de vaca, se a questão é mão de vaca, eu não sei. Só que, se você pode pesquisar hoje, o povo judeu, eles são uma referência sobre como administrar o seu dinheiro. Isso depende de criança, de infância. O homem que calculava era judeu. Quem? O homem que calculava. O livro. Nunca viu? Não. Mas tudo bem, depois vocês pesquisem. Sim. Então, assim, cara, é um conhecimento que hoje abriu, assim, para mim, dentro do judaísmo, abriu muito a minha mente sobre pensar, sobre raciocinar, e hoje, realmente, eu me sinto, assim, realizado. Primeiramente, que eu descobri que, dentro disso tudo, qual foi a minha maior experiência? Que Deus, você se encontra, primeiramente, dentro de você. Exatamente. Aqui está Deus. Aqui está Deus. Eu encontro com Ele. O certo ou errado que eu vou fazer é uma questão minha, eu com Ele. Exatamente. Agora, a denominação, onde você vai estar, é um lugar onde você vai se conectar com pessoas, e ali, com certeza, vai haver a presença divina. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Exatamente. Rapaz, ele está bem... Mais um para vocês guardarem aí. Ele está legal, hein? Mas é isso aí. Então, foi uma experiência incrível que eu tive na minha vida. Todas essas experiências que eu passei nas igrejas, algumas pessoas podem até pensar, poxa, mas você ficou maluco? Não, me trouxe ainda mais conexão. E posso dizer ainda, ô Samuel, a questão de acreditar em Deus, hoje, é muito maior do que antes. Antes, né? Forte, mas... A minha conexão com o Eterno, cara, é incrível. Então, assim, erros, acertos, quem está certo e quem está errado, eu acho que isso aí não vai. Eu acho que não condiz. Eu acho que condiz é você se encontrar com Deus. Aí que está o segredo, aí que está o fim do negócio. Você se encontrou, você consegue conversar com Ele, a conversa com Ele é uma coisa que é muito íntima a sua, é aquilo que você sente no seu interior. Entendeu? Isso aí eu consegui me encontrar. Então, realmente, eu me sinto realizado espiritualmente, e aí foi uma experiência incrível da minha vida. Exato, que na Bíblia diz, né? Quem crê em mim viverá eternamente. Então, você tem que crer nele. Não é religião, mas sim crer em Deus em sua totalidade. Só para finalizar, eu sabia que o... Oi? O pastor Valdomiro quer falar com ele aqui agora. O pastor Valdomiro quer falar com ele aqui agora. O pastor Valdomiro, rapaz, é forte. Sabe o que, velho? Faltou você ir num terreiro também, pô. Eu ia falar isso. Realmente. E sobre o espírito. É, o espírito. Então, olha só, o espiritismo, eu já pesquisei também. Eu também tenho um pouco de informações, assim, de como funciona. Eu também tive essa curiosidade de querer até, pouco recentemente mesmo, o meu pai faleceu. Foi um dos motivos de eu ter voltado para Nova Venecia. Eu estava em Linhares. Além do meu pai, também tem a questão com o meu filho. E profissional. Mas, logo quando meu pai faleceu, realmente, eu vou ser sincero, surgiu esse interesse. E é uma questão particular que eu vou abrir para vocês. Eu ainda tenho essa vontade de conhecer o espiritismo. Mas, baseado hoje dentro do meu conceito, do que eu acho, pode ser que eu sou um cara que eu gosto de pesquisar, de me entender, mas pode ser que amanhã eu mude de opinião. Mas eu ainda tenho um pouquinho receio de tomar algumas decisões e mexer com, de se envolver com coisas ocultas. Ela existe, ela é bacana, igual a Kabbalah, que eu gosto também de aprender um pouquinho. Mas eu tenho um pouquinho receio de mexer com coisas ocultas. Então, talvez não seja, mas eu ainda tenho vontade, sim, de talvez em um centro espírita, assim, conhecer e ter minhas conclusões. Entendeu? Talvez eu não goste. Entendeu? Talvez eu não ache que aquilo ali não é para mim. Talvez eu tenha um receio, como eu falei para vocês, de entrar um pouquinho mais em uma questão muito mística. Talvez o texto fale um bobeiro aqui. Mas eu ainda tenho o meu pé atrás. Mas você falou sobre a questão do candomblé. Exatamente. E tem a ayahuasca também, viu? Oi? E tem a ayahuasca também. Cara, olha só, a questão do candomblé, a questão até do espiritismo, muitos conceitos que eu, pouquinho que eu sei, muitos conceitos até mesmo do espiritismo, muitas coisas saem da cabalá judaica. Algumas coisas do candomblé também, eu não estou dizendo que o candomblé é do judaísmo, não. Mas muitas coisas que saem ali do candomblé, eu acredito também que tem... Eu vi, sabe quem falando sobre isso, cara? Carlinhos Brau falando sobre isso. Ele conversou com um judeu. Carlinhos Brau conversando com um judeu. E o Carlinhos Brau, ele falando sobre essa questão, dessa sintonia em algumas coisas que o... Como é que é? O candomblé, né? Ele tem que eles puxaram do judaísmo. Porque o judaísmo é uma religião, né, cara? Muito antiga. Então, muitas coisas das religiões, não sei se vocês sabem também, mas tem muitos conceitos até dentro da religião no Japão, que você vai ver que é conceitos que vêm do judaísmo. Que vêm do judaísmo. Hã? Budismo? Budismo, eu não vou te dizer que eu não sei, mas no Japão, alguns conceitos... Como é que é o nome daquela...? Ying Yang. Ying Yang, né? Então, aquilo ali, cara, é um sentido fenomenal. Aquilo ali tem um fundamento bacana dentro da Kabbalah judaica também. Então, eu vejo assim, hoje, pelo pouco conhecimento que eu tenho também, que eu descobri outra coisa que eu descobri. E quanto mais você aprende, menos você sabe. Porque ele é muito complexo. Tem pessoas que, às vezes, estudam 10 anos, acham que sabem e têm capacidade para ensinar e falar tudo sobre aquele assunto. E propriedade para falar daquele assunto. Mas eu já me vejo ao contrário. Parece que quanto mais você se aprofunda, menos você sabe. Então, assim, dentro de todas as religiões, eu vejo que muitas coisinhas são tiradas também do judaísmo. Não estou dizendo que o judaísmo seja a religião mais antiga, né? Mas, dentre todas essas nações aí que existem, muitos conceitos baseam parte desse conhecimento judaico. E eu nasci também na igreja católica, aí minha mãe virou evangélica. Meu pai sempre foi católico. E aí eu ia na igreja católica para agradar papai, e na igreja maranata para agradar mamãe, para ir junto com mamãe. Olha aí, eu não sabia dessa história não. É, e tem muita coisa que eu concordo na igreja católica, e que não concorda na igreja católica. Tem muita coisa que eu não concordo na igreja maranata, e tem muita coisa que eu concordo pra caramba. E estão muito parecidos com a minha história, mas talvez você nunca o contou. É, não, é muito assim. Já fui em várias igrejas, já fui em igreja espírita, só nunca fui no candomblé, mas já tem muita história de candomblé. E já fui também tomar ayahuasca, que é uma tradição indígena, que não é religiosa, mas é uma cerimônia indígena onde você toma um chazinho pra poder se conectar, e isso leva à cura. Então acho que a Valéria poderia fazer, tomar ayahuasca mesmo, cura mesmo. Com a gente que já curou de depressão, que já curou de enfermidades, teve um cara que ele era alérgico demais a camarão, que ele tomou ayahuasca, pediu a cura, e comeu no outro dia seguinte, ele foi lá comprar camarão pra comer, e ele comeu e não passou mal. Ô Samuca, aqui em Nova Inés parece que tem um grupo. Tem um grupo, tinha um grupo, que era Águia Sagrada, acho que agora já é outro, mas de vez em quando eles estão na região aí fazendo cerimônia de ayahuasca. Por favor, se chegar em alguém aí, entre em contato comigo, por favor. Esse é o nome, gente. Vou levar você, é ayahuasca. Eu tô achando que eu vou fazer até uma garrafada de ayahuasca, que vou vender, galera, será que dá dinheiro? Dá, dá, rapé, mas é isso. Mas diz que só funciona se você fazer todo aquele ritual. Isso aí. E, cara, existe, existe esse processo. Eu era muito cético, vou ser sincero pra vocês, eu era cético sobre essas questões das plantas, da energia que existe por trás da planta, por trás das pedras. Então, assim, eu era cético. Hoje não, eu vejo que realmente faz um sentido, cara. Faz um sentido, cara. Então, toda essa religião, por exemplo, essa planta, com certeza tem um fundamento. Tem alguma coisa ali, né, cara? Não viraliza assim, à toa. E vale a pena você, sei lá, conhecer. Pular de paraquedas, tomar ayahuasca. Quer conhecer mais? Então, no YouTube, tem um documentário do Alok. Muito, muito bacana. Tem sobre rapé, tem sobre um sapo lá, que eu esqueci o nome do sapo, que você toma o veneno dele. Fica trilouco. Mas, assim, tem louco que a gente fala, mas tudo leva à cura, né? Ô, Samuel, então quer dizer que você já pode pular do paraquedas, porque se fosse você tomar, você não morre. Já plantei árvore, disse que o homem tem que plantar árvore, escrever um livro e ter um filho. Aí eu acho que tem que também pular do paraquedas, ou bang jump, e tomar ayahuasca. Tem que ser umas loucuras para fazer. E só para finalizar a curiosidade, já sabia que o judeu, quando vai comprar, eles gostam muito de carne, né? Então eles gostam de... Eles chamam de carne caché. Qualquer carne que eles comem também não. Exatamente. Tem a forma de ser sacrificado o animal. Exato aí. A faca não pode ter uma pontinha, não pode ter nada. O animal não pode passar... Não pode berrar, não pode passar sofrimento. É o mínimo. E eles só comem a parte dianteira do boi. É, tem tudo isso aí. A traseira eles não comem. Eles compram o boi inteiro e só comem a parte dianteira. Exatamente. E eles meio sacrificam. Exatamente. Exatamente. Eu acho que fica no frigorífico, isso é besta. Tem todo um processo, é verdade, cara. Exatamente. Mas é interessante. Eu deixo mais assim... A curiosidade das pessoas conhecerem realmente é uma cultura incrível. Tem um povo que tem um conhecimento incrível. E uma história sensacional, tá, gente? Quem conhecer de fato a história dessa nação, do povo judeu, vai ficar de boca aberta, cara. Vai ficar de boca aberta. Porque é uma nação que passou por muitas situações de perseguições nesse mundo. Mas é bacana. Bacana. Então fica a dica aí. Essa é a história do Dio, nosso dilocutor. Muito bacana. E se você quiser, você pode entrar em contato com ele e pedir uma oração que ele vai fazer pra você também. Ixi. Pro lugar de sua vida. A Valéria, inclusive, já tá marcando a agenda pra fazer oração. Eu tô aqui do lado dele já assim. Já. Só sempre ele gostar de mim. Exatamente. Exatamente.